Isso é uma questão cultural. Eu sou o dono da cultura da minha empresa e eu acho que todo fundador teria a obrigação de ser. Não, por exemplo, o departamento de gestão é o único que é ligado diretamente a mim. Onde que eu digo que é o maior desafio? Por exemplo, você imagina uma empresa, nós crescemos 50 funcionários esse ano, e é muito para nós. É muito, nós tivemos 90 pessoas, nós hoje somos cerca de... Não, nós éramos 80, somos cerca de 130 hoje. Mais ou menos isso. Muita gente vem com a sua cultura, da sua empresa. Então, assim, é praticamente um mantra. E isso eu aprendi quando a gente fez, a gente participou do scale-up da Red Devil, muito legal, porque a gente falava muito de cliente. Toda reunião, né, a gente tem uma weekly toda segunda-feira, a empresa inteira, e quando a gente começa a weekly, ela começa com esse mantra, entendeu? Porque você tem que ter senso de dono, trabalhar na liberdade e responsabilidade, dar admin, foco no cliente. Então, assim, é um trabalho cultural. É um mindset ali. Mas é muito legal, porque fica mais leve. Por quê? Porque é muito difícil eu chegar para você e falar, Vionor, imagina uma solução. Cara, agora eu falo assim, Vionor, olha aqui um gráfico, olha aqui uma tabela, olha aqui um relatório, e vamos fazer isso acontecer. Aí as pessoas começam a perceber que a vida delas fica muito mais fácil. Aquela pessoa, você tem uma sorveteria e você tem 100 sabores. Você tem aquele cara que entra e fala assim, me vê um sorvete de pistache, obrigado e tchau. E você tem aquele que fala assim, deixa eu experimentar esse, deixa eu experimentar aquele, deixa eu experimentar aquele. Ai, estou em dúvida. O que você acha? Me dá uma dica. Quem não conhece gente assim, entendeu? Qual é o melhor? Qual é o melhor? Qual é o melhor? Aí experimentou 20 sorvetes, né, juntando tudo, dá mais que uma bola, o cara vê as coisas, você vai embora, só te atrapalhou, só tomou o teu tempo. Então, quando o colaborador, quando o pessoal percebe que é melhor para o dia a dia de ter esse foco no cliente, olhar para os dados, cara, a coisa anda assim, é impressionante. É impressionante. Fica muito mais fácil, mais leve. e, assim, uma coisa que eu digo para todo mundo aqui, não tenha medo de errar. Eu só não quero que erra devagar, erra rápido para voltar a acertar. Então, eu vou fazer things, eu vou fazer tudo, não quero que erra, eu vou fazer tudo, não quero que o pessoal, é impressionante. Obrigado.